independente de cheque bem fadada manso de montar mas com a vaca no cia fica chato olha só ai vai lá o menino tirou foto montado nele a luz aqui ta ruim e se acidentou e a orelha direita dela não tem mais carcaça que cor embarcando para a ABS semana que vem filho de cheque que é o líder de sumar de 2021 do estouro vivo e bem fadada bem fadada é robô com onda lembrando que onda foi campeã nacional de torneio bem fadada foi campeã também de torneio nordestino na festa do boi e demasia que é a neto de onda foi campeã na festa do boi nacional então são avó, filho e neta campeã e esse aí o pai é cheque líder de sumar de 2021 estouro vivo embarcando para a ABS semana que vem sangue da importação do 52, raça, cor e produção comprovada no sumário da ABCZ só cria bom no Brasil quem usar a linhagem da importação do 52, o CIND para produção, está aí o sumário o sumário de produção cada vez deixando isso mais claro o sumário de pista rumo no lugar rumo no direcionamento e o sumário de produção a campo rumo em outra direção olha que boi e está em estação de monta viu estava cruzando desceu semana passada da serra para fazer exame estava com bem 40 ou 50 novilha e vaca e está nesse score aí comendo esse capim bufo seco aí e hoje ele colocou aquela cadência que a filha derrubou com o Paraty estava no cio aí ele cruzou em breve se Deus quiser seme convencional e sexado pela ABS olha o culote olha o pelo, pelo zero olha o culote 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 Obrigado.